Ex-Combat no 6º Open Fortaleza, aqui na Universidade Católica, no Ceará. Vamos conversar agora com o Lucas Silva e o João Zandrade, campeão, né, faixa branca. Faixa branca, pode juvenil, pesado. E aí, como é que foi o evento pra você? O evento foi irado, o evento muito bom, bem organizado. Você é daqui do Ceará? Isso, bem organizado pelo professor Sazin e tá de parabéns o evento. Você é de qual academia? Academia Evolution Leandro Silva. Ah, você é da Evolution? É Evolution. E o Lucas aí, você é de qual academia? Da Evolution também? Evolution Leandro Silva. O que que eu achou? Você eu já entrevistei, não é? Já, já, campeonato passado do Sazin. E aí, mais uma medalha de ouro pra coleção? Uma medalha de ouro. O que que você achou do evento aqui? Evento ótimo, alta qualidade. Parabéns. Patrocinador, quer agradecer alguém? A loja Mundo da Luta, o Elton da Hellraffs. O Mundo da Luta tá apoiando bastante gente, né, cara? O galera daqui. Como é que é o nome dele? Galdino Maia. Galdino, parabéns aí, cara. Eu não te conheço pessoalmente, mas tem entrevistado sempre a galera, o pessoal falando o nome dessa loja aí. É, Galdino Maia, porque a próxima aula do shopping fica. É? E o Maico da Academia Pro Físico, que tá me ajudando também. Beleza, então. Você tem patrocínio aí de alguém? Tem pra agradecer aqui minha família, a equipe Leandro Silva, agradecer o Chacon Chayomar, da Authentic Waves, Espetinho da Ana. Espetinho da Ana? Espetinho da Ana. Espetinho de quê? Churrasco? É, churrasco. Beleza, olha. Mas tá dando dinheiro de pinga no seca, né? Espetinho da Ana aí. Quem quiser comer o Espetinho da Ana, onde quer? Lá no bairro Bom Sucesso. Aí galera, o Júlio, vamos fortalecer o Espetinho da Ana aí, que ela fortalece os atletas aqui, né, meu? É a loja Fight Mundo da Luta e a doutora Helena da High Kick. Doutora Helena da High Kick? High Kick é o quê? High Kick é loja de roupa. Ah, loja de marca de Fightwear? Isso. E a loja Fight Mundo da Luta, o Galdino Maia. A High Kick fica onde? A High Kick fica lá no bairro Elere. É? High Kick no bairro Elere. E o Mundo da Luta, qual é a loja? A loja é lá no Benfica, Rua Tereza Cristina, 2010. E aí, sabe de cor, bicho. Cara, é patrocinado mesmo. Falou então, cara. Obrigado aí por ter conversado com a gente. Parabéns, hein? Você também é nosso professor. E o colégio aqui que você tá levando no colégio? Tá levando alguma coisa lá? Rapaz, me deram na vez do campeonato. Não, mas é colégio Professora Gemina Góes. Você é público ou particular? Particular. Não, nenhuma bolsinha não rola lá não? Rolou ainda não. Ah, como é que é o nome da diretora lá? É, diretora Gemina Góes. Já, professora Gemina? Professora Gemina, o garoto tá aqui com a logomarca da escola, ó. O exemplo do bem, né? Vamos arrumar uma bolsa aí, sei lá, uns 100% aí, que a gente faz a propaganda aqui. Onde que fica o Gemina? Fica no bairro Pan-Americano, rua Guanabara. É? E é bom estudar lá? É bom estudar, o estudo lá é bom. Você tem que serre lá? Com o segundo ano do ensino médio. Já tá quase saindo, hein, cara? Tá saindo. É? E aí a garotada, ela sabe que tu luta? Sabe, sabe. O pessoal lá gosta. Tá namorando lá já não? Já. Esse cara não entrega a ninguém, né, Biro? Os caras tão sempre namorando, sei o que, mas não fala, né? Você é de qual escola? É Pé-Socorro. É? E é particular também? Particular. Tem bolsa lá? Não, não. Como é que é o nome da diretora lá? A diretora? A diretora é o Wagner. Professor Wagner? Professor Wagner. Professor Wagner, arranjar uma bolsa aqui também, né, cara? O exemplo do bem, o atleta, né? Incentivar. Você então, da outra vez que eu te entrevistei, você tinha ganho qual? Ixi, eu nem me lembro. Um pouco de Best Fighter, não foi? Foi campeão de Best Fighter, campeão aqui no Open Fortaleza. Você foi campeão em quais eventos? Pan-Americano. Foi do Pan-Americano de São Paulo? Foi. Você fez a entrada escuridão. Foi professora Gemina, campeão Pan-Americano. Merece uma bolsa de 100%. Isso aí merece. Você não gosta de pedir não, né? Mas eu sou cara de pau. Professor, eu peço que os garotos têm vergonha. Ajudar o pai dele. Isso acontece? Não parece nem nada não, né? Mas eu sei que as escolas têm um sacrifício, né? Tem uma despesa e coisa e tal. Mas o exemplo do bem, né? Fazer uma propaganda, coloca lá a foto dele lá. Aí o pessoal vai ver o garoto do bem, da luta, né? E outra coisa também que é importante. A luta, professor, às vezes os diretores não sabem. Por que é importante? Tem gente que é pacifista. Mas por que tem que ter luta? Por que não vai jogar basquete, vai jogar vôlei, vai fazer balé? Por que, professor? São formadores de mão de obra para as forças de segurança. Tem um carnaval aqui? Você acha que vai botar todo mundo de fuzil na rua dando tiro? Se tiver uma briga? Não. Esses garotos amanhã vão integrar uma força policial. Quem não conhece o mundo da luta é o seguinte. Aqui tem muito policial civil, policial militar, pessoal do BOP. Força Armada, tropa de choque, o tanque é mais? Choque. Policial Federal, o que mais? Raio. Então, essa galera, eles têm que aprender uma defesa pessoal avançada. E aonde? Aqui no Jiu-Jitsu. Por isso que tem que ter. E os campeonatos têm? Para quê? Para incentivar os garotos igual a eles a virem lutar, tomarem gols pela profissão. Amanhã quem sabe vão... Nós temos um juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é Luiz Fux, estava lá julgando o Mensalão, faixa preta das antigas, não é isso? É isso. Tem uma galera aí, na polícia militar, no BOP, comandante de batalhão, então a luta é para isso aí, para formar uma mão de obra. Sem falar que incentiva a disciplina, né? É isso aí. A disciplina como cidadão, né? E demora, né? Você está na faixa branca aí, vai chegar na preta, demora uns cinco anos, pelo menos. Pelo menos isso daí. Mas você mereceu uma amarela, hein, bicho? Campeão Pan-Americano, né? Você também, né? Onde é que vai sair? Cobrar o doutor aí, doutor secretário de esporte, pelo amor de Deus, liberar o nosso Bolsa Atleta. Ah, e quem que é o secretário? Como é que ficou aqui o governo do estado e continua mesmo? E a prefeitura? A prefeitura já mudou. Quem que é o prefeito, você lembra? O prefeito Roberto Claudio agora, vai assumir o dia primeiro. Vou pedir o apoio ao prefeito, né? Para ajudar aí o Bolsa Atleta estadual. O Bolsa Atleta estadual. É? E você já deu entrada lá em alguma coisa? Já, mas não deram resposta de nada ainda. Não? Tanto eu, como o Lucas e o professor demos entrada e... Como é que é o nome do secretário de esporte? Não me recordo, não. A culpa não é tua, não. Sabe por quê? Se eu sou secretário de esporte e eu tenho um campeão Pan-Americano no meu estado, é obrigação minha saber. Ah, mas o secretário não tem tempo. É lógico que eu sei que ele não tem tempo, mas ele tem quantos assessores lá ganhando? Né, secretário? Duzentos assessores na secretaria? Qual é a obrigação mínima? É mapear, ó. Quem são os campeões no futebol, no vôlei, no basquete, no jiu-jitsu, os caratê? O secretário, ele ganha salário para fomentar o esporte de alto rendimento, inclusive. Isso está na Constituição, não estou inventando não, viu? Secretário, abra a Constituição e vai lá dar uma olhada que vocês vão ver que tem lá. Tem um artigo lá dizendo que é dever do Estado, não é? Eu não estou dizendo que o Estado pode, não. É dever do Estado fomentar o desporto educacional, o desporto olímpico, o desporto nacional, que é o caso da capoeira, que é o caso do jiu-jitsu. Então, isso está na Constituição. É só vocês lerem lá e cumprirem, tá bom? Parabéns aí, vamos ver. Agradecer também o professor Leandro Silva e minha mãe, agradecer a minha mãe também. O que é o nome dela? A Leandra. Dona Leandra, parabéns aí, viu? Obrigado, cara. A equipe do X-Combux está de parabéns. Obrigado aí, isso é a nossa obrigação. Cara, valeu. Paulo Jesus, diretamente do 6º Open, Fortaleza, aqui no ginásio da Universidade Católica, Ceará.